Ah, é a piano! Ah, é a piano! Ah, é a piano! Quero dizer pra vocês que eu vim pré-candidato e candidato para encurtar a distância, para estreitar a amizade, para fortalecer o amor que sempre existiu nessa cidade. Porque é uma explosão de sentimentos dentro do meu peito. Quando eu vejo meus amigos, meus familiares, levantando o braço e pedindo que a gente lute por uma cidade melhor. Tá aqui, vai, mais uma vez, com o mundo, só tá me apoiando. É isso que eu preciso. Cara, obrigado. Muito obrigado. Eu nunca pensei na minha vida que um dia ia entrar na política. E falo e repito, o meu sonho sempre foi semelho. Foi realizado graças a toda a minha mãe. Essa caminhada, nós conseguimos que várias pessoas se unissem em pró de um ideal só, que é a melhora dessa cidade. E eu fico muito feliz, muito feliz, quando vejo pessoas de diversas bandeiras partidárias, de diversos partidos diferentes. Pois hoje, para que a gente possa sair dessa situação, nós temos que estar de mão dada. A filiação hoje, a luta, é uma só. É uma Cabo Fri melhor. Uma Cabo Fri melhor. Eu não vi candidato para perseguir. Que o político que faz isso, que incentiva, que trocamos o ódio, a revolta, ele só pensa no interesse próprio. E isso nós vimos nos últimos anos nessa cidade. Eu estou vindo para unir esse povo em pró de uma coisa muito boa, que é dignidade, que é respeito, que é carinho, que é amor. É isso, meu irmão. Obrigado.